Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores, o canal Cléo Fofoqueira, onde aqui ninguém gosta de fofoca, gente Finalmente, né, outra pessoa acabou se declarando pra Zé Botinha, exatamente E agora, meu bem, pode ser que isso gere uma polêmica muito grande A pessoa disse que sim, é bem próxima de Zé Botinha E pegaria o Zé Botinha, que o Zé Botinha é um gato, que o Zé Botinha é lindo Que Zé Botinha é um shake, um shake só se for realmente, meu bem, da realeza Dos tatatatatataaravô, pelo amor de Deus, né Pra acabar os piquinhos do Goiás, não conta das coisas dessas, não Aí, de repente, eu vi o vídeo que eu fui nos stories Da pessoa que eu vou falar pra vocês agora E tava lindo, com os dentes assim, também bem volúveis, dizendo Eu pegava assim, com ele lindo, ele é maravilhoso Mas jamais ele iria olhar pra mim Mas ele tá olhando, você vive junto com ele Tá cobiçando o marido de dente de cavalo, é isso? Conta pra nós essa história de leito Eu, hein? Depois dizem que eu que sou louca, mesmo tomando os meus remédios Bom, pra você que não é inscrito nesse canal, já peço que você se inscreva E se ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente no seu cagadouro Quer dizer, você vai receber diretamente onde você estiver Já entrou falando besteira Cagadouro Pela iola, ninguém te suporta mais em rede social Você, você Fez com que as pessoas pensassem que eu tava fazendo as perguntas pra mim Imagine Eu fazer a segunda pra mim Ainda não cheguei nesse patamar, né, meu povo? Nunca Mentira, eu faço Só pra mim poder, ó, dar umas beliscadas Assim, o que ela merece Meu povo Fala pra mim Vocês sabem aí que é o João Né, chamado de Juju Exatamente, trabalha Ali com dente de cavalo e zebe botinha, né? E o Alione, por acaso, que eu sigo ele Gosto dele, acho um cara super alegre Super, sabe, aquela energia Pra cima Né, aquela coisa positiva Exatamente, aquele morenão lindo Com lábios sedutores Ainda bem que o Rony Clay não está aqui perto Lábios grossos, maravilhosos Aquele sorriso É, o Rony Clay acabou de chegar Mentira, ele já tava aqui Na realidade E aí eu fui lá ver e tal Né, mas quando chegou Essa parte Eu falei Meus amigos Precisamos falar sobre isso Poxa, Juju Nunca esperei de você, cara Cubiçando aí Zebotinha Que já é amacebado De dente de cavalo Aí perguntaram para Juju Jojo João Né Se ele tinha coragem De pegar Zebotinha e tal No colo Porque ele é pequenininho, né? Com certeza Vai caber no colo De João Porque ele é pequenininho O João já é mais grande Para levar no colo Para dar Mamadeira Você quer mamadeira Zebotinha? Enfim, meu povo Vou colar um vídeo aqui No meu Para vocês verem Detalhes sobre aquele rapaz Que tem nome, né? O nome dele é João Exatamente Sigam ele lá no Instagram Dele Porque tem uma energia Muito boa Trabalha com o Graciela Lacerda Trabalha com o Zebotinha O que é isso, Cláudio? Ela não está falando mal De quem anda com o Zebotinha? Não, não falo mal Da maioria que anda com ele Eu falo É, às vezes eu falo Mas, enfim Veja o vídeo E a pergunta que fizer Para ele Se ele tinha coragem De pegar a Zebotinha Ele que, né? Na realidade É um cara A Fortex Que assumiu sua homossexualidade Muito cedo Eu vi ali nos stories dele Que ele beijou Uma ou duas meninas Três vezes Entendeu? Claro que o Zebotinha Ia colocar ele Junto com o Dente de Cavalo Porque morre de ciúme Achando que só assim Ela não pularia a cerca Mas aí João está de olho É no Zebotinha Meu bem E do jeito que as coisas Vai que cola E Dente de Cavalo Perde Zebotinha Para João Não é verdade? É mesmo? Porque dessa fruta Todo mundo sabe Que o Zebotinha Também gosta Meu amor Para com isso Ainda mais uma frutona Daquela dali É um morenão bonitão Com os dentes lindos Fortex Se veste muito bem Tem uma energia melhor Do que Dente de Cavalo Meu bem Meu bem Fica cuidado aí Qualquer hora O Zebotinha Quer dizer Zebotinha Te troca Que isso, filha? É, irei atender o portão Veja o vídeo De João Falando que pegava Assim Zebotinha É só ele querer Meu bem Estão me entendendo, né? Que o negócio rola tranquilo E na cara dura ainda De Dente de Cavalo Ela falou ainda Olha aí Que ele é lindo Para que tá feio, né? Lindo já é demais Eu, hein? Vá tomar seus remédios Juju Você até dança bem Mas aí, meu bem Você foi pra fora do normal O pior de tudo ainda É o jeito que ele sorria Quase que eu pegava É lindo Ele é maravilhoso Mas que ele que não me pegava Tu tá bobo Ele é que te pega, meu bem Vacila pra tu ver Vacila Vacila pra tu ver Veja o vídeo aí De que que vocês acham É lógico que eu respondo Amor Ele não precisava nem ser meu padrão Até sendo meu padrão É lógico que eu pegaria Ele é lindo Ele é uma delícia, gente É óbvio Até sentar pra continuar essa É lógico que eu acho que eu tenho